O que você faria se fizesse parte de uma agenda alienígena? Solta a vinheta! A antes do vídeo, se inscreva e deixe o like, para dar uma força ao canal. Agora que se inscreveu e deixou o like, vamos para o vídeo. Este é um caso verídico que aconteceu na Califórnia com uma menina que teve sua vida vigiada por aliens. Os encontros de Lisa começaram quando ela tinha aproximadamente uns 5 anos de idade. Detalhe, seu nome verdadeiro não é Lisa, é só um pseudônimo. Voltando ao assunto, este encontro ocorreu em 1972. Ela estava em seu quintal quando apareceu um ser que a deixou muito assustada. Mas ela recebeu uma mensagem telepática dizendo para não ter medo. O alien era igual a um louva-a-deus, só que grande, com quase 2 metros de altura. Quando ela olhou de novo, o ser tinha desaparecido. Ela entrando em casa, descobriu através de sua mãe que tinha passado uma hora, pois sua mãe ficou que nem uma louca procurando por ela no quintal e não achava. Após este encontro, eles começaram a correr regularmente e quase sempre com os aliens do tipo louva-a-deus. Seu próximo encontro foi aos 14 anos. Ela estava a passeio em uma ilha no sul da Califórnia. Estava fazendo mergulho na ilha Catalina. Quando ela saiu da água, foi abduzida em um ovni e dentro dele foi submetida ao que pensa ser a retirada de um feto em seu útero, sendo muito pequeno bem no início da gestação, pois ainda não aparecia a barriga da gravidez. Este bebê, ela acredita ser um híbrido de alien e humano, inseminado artificialmente em seu corpo quando ela dormia. Ela disse que foi uma experiência muito traumática e abalou terrivelmente sua parte física, emocional e psicológica. Em 1992, Lisa era funcionária de uma creche no norte da Califórnia. Ela e uma amiga estavam passeando de carro em direção a Los Angeles, na Freeway 101 Ventura, quando em dado momento apareceu um ovni e começou a seguir o carro delas. Certa hora, o ovni lançou um feixe de luz, que atingiu o veículo. Lisa comenta que naquele momento tudo parecia estar em câmera lenta e elas começaram a ser puxadas para dentro da nave, através do feixe luminoso. Uma vez dentro da nave, Lisa e sua amiga foram separadas. Enquanto Lisa era levada para outra sala, ela conseguiu ver os aliens com a sua amiga mostrando o que parecia ser mapas, estelares e planetas. Lisa chegou na outra sala, onde tiraram suas roupas e fizeram diversos exames em seu corpo. Os aliens falavam o tempo todo para ela não ter medo, e que tudo fazia parte de um projeto deles, e os exames serviriam para fazer o acompanhamento dela na Terra. Após os exames, levaram Lisa para uma sala que ela interpretou como sendo a sala dos motores da nave, e o alien mostrou as máquinas e a fonte de energia da nave, sendo que ela não conseguia compreender tudo o que ele tentou explicar como funcionava. Dali, os aliens sentaram com ela e tiveram uma conversa muito pessoal sobre sua vida e o que eles faziam. Também fizeram previsões e profecias que mais tarde realmente se concretizaram. Após esta conversa, reuniram ela e sua amiga e as devolveram ao seu veículo através do mesmo feixe luminoso. E anos após este encontro, Lisa foi outra vez abduzida em 1994, agora coletivamente. Na ocasião, ela estava na ilha Colorado, na Califórnia, e ela foi abduzida com uma dúzia de pessoas. Nesta abdução, ela viu os grays pela primeira vez. Lisa teve várias abduções ao longo de sua vida. Muitas vezes a levaram para conhecer seus filhos híbridos, o que a emocionou demais. Ela pediu, inclusive, para os aliens cuidarem com carinho de seus filhos. O caso de Lisa envolve e tem muitas evidências físicas e de vários tipos. A maioria das abduções acontecidas com ela tinha outras pessoas presentes, amigos ou conhecidos, que eram abduzidos juntos. Ela teve vários sangramentos inexplicáveis em sua parte íntima, no nariz e marcas estranhas espalhadas pelo seu corpo. E até o implante foi encontrado. Quase todos os casos em que Lisa lembrou só foi por causa da hipnose regressiva. Sempre tinha um bloqueio em sua memória, a impedindo de lembrar dos acontecimentos, o que a deixava bastante depressiva, por não saber como tinham aparecido aquelas marcas ou sangramentos. Sua história faz parte de um esforço pessoal muito grande, pois com o tempo ela descobriu ser uma espécie de cobaia ou reprodutora destes aliens. E que faz parte de uma agenda implantada por eles em nosso planeta. E você, o que acha desse caso? Comente, divulgue e se inscreva! Se gostou do conteúdo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!